Estou muito feliz. Estar aqui no meio destes atletas é fantástico e fui campeão da Europa. Estou muito feliz de esta victória, porque foi a minha primeira competição internacional. Estou muito feliz porque sou a minha primeira Europa e estou muito feliz por ter ganado a minha série. Estou feliz de ganhar. Foi a minha intenção de ganhar. E a competição, eu acho que é bem organizada, eu a consegui encontrar facilmente. É uma ótima competição, sim. Eu gostaria de voltar e competir aqui novamente. A pista é muito bonita, está muito bem. A pista é fantástico e muito feliz de estar aqui competindo. É ótimo estar aqui. É ótimo estar em Braga. É muito amigável para todos. Então, sim, nós estamos muito felizes aqui. É uma cidade muito bonita. Eu vim aqui e tivemos o tempo de visitar um pouco para ir embora e evitar de pensar muito sobre a competição. As pessoas são muito agradecidas aqui. Tudo bem, tudo bem. É uma boa circunção. Todo mundo está feliz. E estamos felizes de estar juntos novamente. Fomos muito bem recebidos pela Câmara de Braga e só quero agradecer a todos os voluntários e juízes que deram o seu melhor e fizeram com que esse campeonato também se ficasse na memória de todos nós, atletas e também da EMA. Muito obrigado a todos os amigos daqui que fizeram esta competição, uma grande competição. Chegamos como estrenos, partimos como amigos. Obrigado. 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 Obrigado.